As noites são as negras longacias, como o ar nos recalque, as noites são as negras longacias. Os jogadores foram escolhidos para que tudo começasse. Peguem suas moedas e avancem uma casa. Passamos de fase. Juninho é o final do 2023. O jogo começou... Abertura! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?